E aí galera, WSERGAMES aqui pra mais um vídeo no canal galera, dessa vez pra trazer pra vocês um resumo do que rolou essa semana Então vão ter muitos jogos grátis pra Playstation, muitos jogos grátis pra Xbox, jogos grátis no PC também É um resumo de tudo que rolou nessa semana nos jogos pra nós Então se vocês gostaram do vídeo, deixe aquele like, se inscreva no canal se ainda não está inscrito Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos porque ele ajuda demais na divulgação Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal, só tenho a agradecer, vocês são incríveis Lembrando galera que eu permaneço fazendo o resgate de uma chart de gratuito aí pra todo mundo Então sem mais delongas, bora pro vídeo E para abrir a nossa lista aqui galera, nós vamos abrir com o Xbox, que tá rolando o Xbox Free Weekend Que é o jogo do Xbox que libera 3 jogos pra você jogar durante o fim de semana, todo final de semana Para os assinantes da Xbox Gold e também do Gamepad Ultimate E nós vamos começar com o jogo aqui, Valkyria Revolution É um jogo de RPG tático com uma história muito boa E esse traço meio anime aí com background muito bom para os personagens e um gameplay em tempo real Eu acredito que todos aqueles que são fãs de um bom RPG vão gostar desse jogo Então é só vocês baixarem, jogarem, se divertirem e serem felizes Então fica aí galera, Valkyria Revolution Seguindo aqui galera, nós vamos ter o jogo PJ2K Pra todos aqueles que gostam de um jogo de golfe aí Eu não sei se existe gente que gosta desse tipo de esporte né Mas, tá aí de graça no Xbox, você poder jogar com seus amigos no modo online Você pode criar seu personagem, fazer uma carreira no tour de golfe Eu nem sei como é que funciona isso, mas fazer uma carreira no tour de golfe aí Jogar com seus amigos, qualquer jogo jogado com os amigos fica mais divertido Então, eu acredito que vai ter uma galera assim que vai curtir esse jogo, apesar dele ser de golfe Mas fica aí galera, PGA2K 2021 E pra finalizar a nossa lista de Xbox e ao mesmo tempo Pra abrir a nossa lista de Playstation 4, nós temos o jogo Riders Republic galera Que é o jogo aí da Ubisoft que está com fim de semana gratuito pra ser jogado Tanto no Xbox quanto no Playstation 4 Lembrando que esse jogo também tá com desconto de 50% no jogo se você decidir comprar Então tá aí, Riders Republic é um jogo muito bom Onde você vai pilotar bicicletas e esses baratos de voar aí Igual o Batman, que eu não sei o nome Vai pilotar prancha de snowboard, jogando com seus amigos Você pode jogar o modo carreira dele completo, além do modo online durante esse período Lembrando que durante esse período o jogo também tá com desconto de 50% pra quem quiser fazer a compra E com a possibilidade de bugar por ser daqueles jogos da Ubisoft A gente sabe como a Ubisoft costuma fazer com seus jogos Então fica aí galera, tanto pra galera da Xbox quanto pra galera do Playstation 4 O Riders Republic galera Seguindo aqui pra galera da Playstation Aqui nós vamos ter o jogo Uncharted 4, a Tiff's End Que esse está de graça, graças a um bug, ele está de graça para sempre Através de um bug do Uncharted Collection Eu tô trazendo esse jogo aqui de novo galera E eu vou continuar falando sobre ele, me desculpa, eu sei que é chato Mas eu vou continuar falando sobre ele Porque ele ainda está de graça para todo mundo poder pegar Eu não sei por quanto tempo a Sony vai manter isso Então eu tenho que seguir avisando vocês para que vocês não percam a oportunidade de pegar esse jogão Quem jogou Uncharted 4 sabe a qualidade desse jogo E a qualidade do que a Naury Dog coloca nos seus jogos Então galera, é só vocês baixarem através da demo do Uncharted Collection Tem vídeos tutoriais aí no canal mostrando como faz E lembrando também que eu permaneço fazendo o resgate completamente gratuito Para todos os inscritos do canal É só entrar em contato comigo Então fica aí galera, esse jogão aí do Uncharted 4 Atifzend Passando aqui agora galera para a galera do PC Esses jogos estão através do evento gratuito que está rolando lá na Steam E para abrir a nossa lista nós vamos ter o jogo aqui Rims Racing Que é um jogo de simulador de moto que já ficou grátis um tempo no Playstation 4 Então deu para a galera testar a qualidade desse jogo Desculpa galera É um jogo de simulador onde você vai controlar, montar sua moto, turnar, correr com equipes Mano, dispensa comentários Quem gosta de um bom simulador de moto fica aí Rims Racing está de graça lá na Steam É só vocês correrem, pegar e jogar Beleza galera? E para finalizarmos a nossa lista aqui galera Nós vamos ter o jogo Windbound Que esse está de graça através da Epic Games Está de graça para sempre É só você entrar no launcher da Epic Games Resgatar o jogo e ele vai ser seu para sempre Windbound é um jogo de aventura como vocês podem ver aí Onde você vai explorar várias ilhas Pegar suprimentos, pegar armamentos, arco e flecha Arco e flecha, construir barcos, fogueiras É muito baseado no Zelda Breath of the Wild Quem jogou o Zelda sabe, está vendo aí a semelhança Você constrói barcos para poder viajar de ilhas em ilhas Tem a parte de gameplay, a lá paraquedas Tem tudo, é como se fosse um Zelda Só que grátis para todos poderem jogar Agora vocês podem observar um pouquinho do sistema de luta Então é isso aí galera Windbound através do launcher da Epic Games Você fazendo o resgate ele vai ser seu para sempre galera Como vocês puderam ver aí galera Nós tivemos vários jogos grátis para todas as plataformas É só correr, tem jogo para PC, tem jogo para PlayStation 4 Tem jogo para Xbox Só vocês correrem, pegarem, jogarem, se divertir e ser feliz Lembrando que eu vou permanecer fazendo o desgaste do Uncharted E também vou trazer novidades sobre o Riders Republic a partir de amanhã Que é quando a gente vai saber se ele vai bugar ou não Então é isso galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Muito obrigado pelo acesso Permaneçam bem, permaneçam seguros Essa é a nova fase da vida que a gente está vendo A gente se vê no próximo vídeo Beleza, falou Até